Olá galera do YouTube, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui pra falar de agamassa A agamassa em geral é uma pedra de umidade Eu fico um tempo guardado Ela cria alguns caroços Na hora de fazer a agamassa acaba atrapalhando Eu fui assentar algum revestimento aí Percebi que na hora de colocar o revestimento Ele ficava esbarrando em alguns caroços Aí eu decidi peneirar Então, olha aqui essa agamassa preta Que eu vou assentar uma pastilha Dá uma olhada na quantidade de pedra que tem aqui Então pra você que vai fazer aí o agamassa É ideal eu comprar uma peneira dessa Uma peneira fina E antes de você colocar no cachote Você põe a peneira e solta a agamassa em cima Vai evitar de você ter transtorno no meio do trabalho Então esse vídeo tá aí pra mostrar Que realmente tem caroço e pedra E não é pouco Isso aqui, uma pedrinha dessa Vai fazer você bater, bater, bater Com a marreta de borracha E não vai chegar o revestimento no lugar Então peneira que você não vai ter problema É isso aí